Isso aí, a festa da FANORTE é pra toda a família. Eu vim, trouxe a neta pra trabalhar um pouquinho, mas já curtimos, já nos deliciamos com aquele vatapá maravilhoso, pastel quentinho, e tudo isso porque tem equipe de trabalho. Eu vou apresentar um pouco dessa equipe. Professora Ani Veloso, psicóloga e psicopedagoga, que foi uma das organizadoras do evento, né professora? Correto, Rosângela, eu e essa pessoa fantástica, a professora Nayara, a professora Janete, que estava aqui com a gente no decorrer do evento. A ensina na presença do nosso acadêmico Melk, né, sempre colaborando com a gente. E esse sucesso. E olha, tá toda arrumadinha aqui, mas a equipe toda trabalhou mesmo, foi mão na massa, montou, organizou, fizeram todo o trabalho. Mas olha só o sorrisão de quem tá feliz com o sucesso da festa. Isso aí, Rosângela, o que é feito com carinho, não poderia ser diferente, né? A festa da Fanorte, a festa Julina da Fanorte, em parceria com a Isana, tá sendo um sucesso. Falando em sucesso, olha o tamanho desse menino, esse aqui ajudou bastante, hein? Olha só, gente, olha aqui, esse aqui deve ter trabalhado muito, pegou pesado. O que mais pegou pesado? Não, tô brincando. Na verdade, a professora Nayara e a equipe da Fanorte toda, que já é o segundo ano de evento, né, professora? Segundo ano de evento. Segundo ano de evento, o ano passado foi bom, esse aqui tá na cara que foi melhor do que o ano passado. E é assim, os professores sempre vêm ajudando muito, a faculdade sempre vem ajudando muito, o evento vai cada vez crescendo mais. É equipe? Equipe, é trabalho de equipe. Mas o que que a Isana é? Fala um pouquinho da Isana. É, nós somos a Atlética da Faculdade, né, a primeira Atlética fundada lá. Futuramente, talvez venham outras, né, as portas estão abertas. Só que nós somos a primeira Atlética fundada lá e a faculdade carrega a gente, onde a gente vai, levamos o nome da faculdade. Uma festa pra toda a família, não é verdade? É pra envolver a família mesmo. Pra família, pra comunidade, pros nossos acadêmicos, essa interação, né, feita com muito amor, já é um sucesso. A festa julina edição 3 não vai ser diferente. Tenho certeza, né, Melk, que tudo que é feito com carinho não é diferente. O sucesso, ele é garantido. Principalmente quando você tem uma equipe, um time, e nós da Fanorte, nós temos esse time, nós temos essa equipe. Na presença da professora Ani, na presença do Melk, nosso acadêmico e diretor da nossa Atlética Isana. Pra encerrar esse bate-papo aqui, professora Ani, vamos fazer um desafio? Vamos, agora! Vamos desafiar esses dois a dançar, que eu sei que ela é boa de forró. Será que ele é? Vamos embora! Vamos encerrar com a dança. Eu quero ver, vou sair de lá. Dança mal por mim! Não começar a paixão, o que a gente fez. Mas o brilho desse lugar, se prendeu de vez. Não começar a emoção, foi só pra ser. Mas não só o meu coração, não soube te esquecer. O amor chega, entra e faz morar. Revolução por dentro, não só dá uma tocada. Revolução por dentro, não só dá uma tocada. Se você não dá uma tocada. O amor chega, entra e faz morar. Revolução por dentro, não só dá uma brincadeira. Revolução por dentro, não só dá uma tocada. Se você não dá uma tocada. Revolução por dentro, não só dá uma tocada. Revolução por dentro, não só dá uma tocada. O que é isso?